E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no csgo.net. Estou aqui com 1.500 pessoas nesse momento online. Mano, bônus. Mano, hoje estou com 500 dólares e sem muita enrolação. Eu vou abrir tudo dessa hipercanaife aqui porque eu sou loucão, velho. Bora lá. Vai dar para abrir aí muita caixa de faca. E eu vou fazer contratos, cara. Meu objetivo hoje é contrato, contrato de A, contrato de T, contrato de tudo, entendeu? E eu acho que deu ruim a primeira abertura. 22, 14, deu ruim. Ai, perdeu uma graninha, velho. Nossa, perdeu uma graninha boa aí, cara. Nossa senhora, passou 100 dólares duas, 100 dólares duas. Ai, deu ruim, cara. Mano, começamos mal. Calma aí. Duas Fire Serpent. Uma Fire Serpent e uma Western Rebel. Só que não. Uma Fire Serpent. Fire Serpent. Fire Serpent. Nossa, não deve ter vendido. Eu ia sortear essa skin para vocês. Lembrando, todo vídeo tem sorteio de uma skin de até 3 dólares para vocês. Que top foi isso, velho. E até 3 dólares para vocês. Beleza, guys? Bem top. Adoro a Carredline, cara. Então, fiquem de olho aí, cara. Esse vídeo vai ter sorteio de uma skinzinha com uma hashtag bem top aí. Todo dia na live ou no outro dia, né. Eu vou lá e sorteio em live o ganhador e as entregas são postadas na comunidade ou lá no Discord, cara. Então, bem top. Já foram aí um mês de sorteio e agora estamos no segundo aí. Muito top, cara. Muita gente ganhando skins. Inclusive, a skin do vídeo anterior é R$19, cara. Muito top, cara. Quem quiser ir lá participar, assiste o vídeo anterior aí. Mano, Nova Antique, Doutor, Roma 9. Não profitou, mas é fegode. Profite. Mano, eu estou querendo pegar de novo essa MP7 para sortear para vocês, cara. MP9 muito linda, cara. Famas Pussy. É... Tá, deu ruim. Vamos lá demais. Mano, vem para a gente uma OPT Prince aí, cara. R$10.000? Ah, pô. Nem sei quanto custa isso daí. É, mano. Estamos profitando aqui. Profitando. Esperar o que a gente perdeu ali no começo, né, cara? Bora, 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 bora. MP9 que nota. Se ela vir 2,70, eu sorteio para vocês. 2,70. Vou sortear essa MP9 para vocês. Vou até solicitar, mano. Velho. Hashtag IP. Hashtag IP. Y IP. Hashtag IP. Eu vou sortear. Cara, que God. Olha isso. Novidade no CSGO.net. Se não tem a skin que você está pedindo no Market, eles te mandam a skin do mesmo valor, cara. God, cara. God demais isso, mano. Cara, novidades no CSGO.net. Vamos pegar uma Ateris aqui. Vou pegar uma Ateris de 2,67. Veio para o nosso inventário. Vamos solicitar para vocês, cara. Isso daqui é novidade. Gostei, cara. Não sabia. Quando você solicita uma skin agora e, pelo jeito, a gente vai profitar. Porque eu não lembro de ter a Ateris de 2, de 3 dólares, cara. A Ateris é no mínimo 4. Então, eu acho que está desatualizado o preço da Ateris, cara. A gente vai pegar uma Ateris nesse vídeo aí. E uma Ateris bem cara para vocês. Ateris, God demais. Mano, hashtag... Mano, vamos mudar a hashtag. Vamos ver quem está pulando. Achei no vídeo só pela coisa. Hashtag novidade. Hashtag novidade. Essa é a hashtag que vale. Hashtag novidade. A outra não vale. Hashtag novidade para participar do sorteio dessa linda Ateris. Cara, gostei da novidade aí. Quem gostou, comenta aí, cara. Aí não vai ter mais problema de você ficar com skin no seu inventário esperando para receber. Às vezes acontece, né, cara. Muita gente tirando skin. Veio uma Ateris veterana de guerra com adesivo, mas, cara, é uma Ateris. Poderia ser até usada pelo diabo, cara. Que eu ia querer ganhar esse sorteio. Ateris veterana de guerra de 12,65. Bem gote com adesivão, cara. Então, hashtag, mano. Hashtag aí... É... Achou que eu tinha esquecido, né? Hashtag novidade. Eu tinha esquecido, mas lembrei. Hashtag novidade para participar do sorteio. E vamos abrir quatro caixas médicas aqui. Bora lá, cara. 188, 296. Três caixas médicas. Ah, tá bom um prejuízo aqui, hein. Queria uma Karambit Kizir Hynet, cara. Duas facas. Mas não vai dar... Não sei se vai ser Profit, não, velho. Golden Koi ou quebra, velho. É, Golden Koi quebra a gente. Duva, duzentos pra... Não, Profit. Mano, duzentos e oitenta e oito, velho. Vamos abrir aqui, Saulo e Cachorro. Ver se a gente Profita. Eita. Cliquei errado, velho. Foi no automático. Eu ganhei essa daqui, ó. Cliquei errado. Cliquei no S aqui. Foi no automático. Eita, essa fama é linda demais, cara. Essa fama é linda demais, cara. O cara, o Surtudo ganhou. Nossa, falando Surtudo, a gente teve um azar do caramba aqui, velho. É... Nossa, o céu. Mano, ó. Cachorro, manda pra gente uma M9 Doppler. Faz muito tempo que eu não pego essa faca, cara. Cachorro, Blaze ou M9, cara. Se você for humilde, você manda uma Fire Serpent, que também serve. Mas uma Blaze ou uma M9 Doppler. Pode ser essa M4 aí de cem dólar, eu aceito também. Cinquenta dólar não, pô. Mano, vai. Beleza. Manda uma kill conforme de cento e oito dólar pra gente. Vai. Brincade, adivinha. Cirex 1-Wise. Cinco dólar. Foi ruim. Começando a ter prejuízo aqui agora. Sai também que lá dentro tem muita gente abrindo caixa, velho. A gente tem muita gente abrindo caixa. Nossa, começou a dar ruim, guys. Na verdade, né, começou a dar ruim, mano. A gente tava com sorte, eu comecei a abrir umas caixas meio aleatórias. Não era pra mim ter fio ido pra essas caixas que eu comecei a abrir, não, velho. Nossa, gente, tomou um prejuízo gigantesco. Por favor, agora eu vou abrir quatro isso daqui, ó. Três isso daqui. Mano, vai vir pra gente uma C-Mob de 200 dólares, uma Fire Serpent e uma Blaze. Eu confio. Mano, não é nenhuma das que eu falei. Só deu ruim, só. Nossa, deu muito ruim. Velho, Profit. Meu Deus do céu. Eu não acredito que a gente vai ripar nesse vídeo, cara. Pegamos a novidade com azar, velho. No azar não, guys. Pode ver que eu que arrisquei. Eu não acredito que a gente teve essa sorte, cara. Mano do céu. Mano do céu. Na moral, guys. Na moral, guys. O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? A gente cagou muito, cara. Cagamos muito agora, velho. Isso aí foi muita sorte, velho. Mano do céu. Que sorte foi essa, cara? Agora eu vou até abrir uma aqui, velho. Mano, 1,32 vai sobrar um centavo, cara. Ai, se vinha a Blaze eu vire um mortal pra trás. Na moral, cara. Ainda bem que eu não ganhei. Viu a capa. Vamos ver aqui. Manos, estamos saindo do site com o 339. Não estamos no Profit. Mas, cara, só... A gente não está sendo ripado. Eu estou feliz. Cara, ganhamos uma boom de 300 dólares. Eu nunca tinha ganhado salp desse valor na minha vida, cara. Eu nunca tinha ganhado salp desse valor na minha vida.